Trabalho em casa, pode ser no cantinho do sofá, na cadeira, na mesa. Mas você já reparou como fica a sua postura durante todo esse tempo? Para evitar problemas, é preciso estar atento a essa rotina. Aí vão algumas orientações para quem fica muito tempo no computador. Primeiro, posicione as pernas em um ângulo de 90 graus e mantenha os pés ao chão apoiados. A boa postura das pernas evita a tensão nas articulações e a compressão. É sempre importante também manter a cabeça e o pescoço alinhados. Os olhos devem estar no centro do monitor e esse campo de visão não pode estar mais distanciado do que 40, 70 centímetros. Para que você se sinta confortável e não canse a visão. Nessa atividade em casa, é possível você utilizar aqueles suportes para manter o monitor elevado. Ou o notebook ajustado também com livros. Você pode elevar ele, deixar ele a uma altura satisfatória, que você não se sinta incomodado. Principalmente com o pescoço, que a gente pode ocasionar lesões relativas à coluna. E o teclado? O que fazer com o teclado? Da mesma forma que você elevou o notebook, o teclado, é importante que você tenha um teclado auxiliar para que os seus braços não fiquem suspensos no ar. Os braços devem estar apoiados sobre a mesa. Sente-se numa cadeira em que você consiga se posicionar de forma ereta, sem curvar a coluna. É importante que você faça intervalos a cada 50 minutos trabalhados. Faça 10 minutos de pausa. Isso ajuda a você descansar e executar a sua atividade de forma mais tranquila. Alongamento é sempre importante. De braços, pescoços, costas e pernas. E nunca esqueça. Hidrate-se. Tome a água. A água ajuda as articulações e os músculos ficam mais lubrificados. Essas são algumas dicas que você pode utilizar para executar o seu home office, sem ter risco de ocasionar lesões por esforços desnecessários, por esforços repetitivos. Tome a água. 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 Tome a água.